Fala, nação colorada! Agora sim, agora sim! Saiu a primeira vitória no Galchão, que maravilha! Sábado o Inter goleou o São Luís no Beira Rio e olha só, mais do que a goleada, o Mano Menezes pode ter achado uma solução para um problema no time. Será mesmo? É isso que eu vou falar agora. O Mano Menezes tomou uma decisão importante e olha só, o Inter pode ter um novo centroavante no time. Desde o ano passado, o departamento de futebol anda com um sério problema, que é a busca e, por enquanto, o fracasso na busca por um centroavante de peso. Sem encontrar um goleador, é claro, isso gera alguns problemas para a comissão técnica. Atualmente, o time só conta com o Alexandre Alemão na posição. Lembrando que o Mikael não está em condições de jogo desde que chegou. O Brian Romero foi transferido para o Tijuana do México e o jovem Luca ainda não estaria pronto para assumir essa responsabilidade. Mas, no entanto, parece que uma solução apareceu no CT Parque Gigante e não se trata de um novo atleta. Mas, sim, de uma improvisação que vem dando certo. Como vocês sabem, o Alexandre Alemão não começou bem esta temporada. E, assim, acabou perdendo a vaga temporariamente para um outro atleta de outra posição. É claro que eu estou falando do Pedro Henrique, que foi muito bem contra o São Luís. Pois é, enquanto o novo nome não chega, a improvisação de Pedro Henrique como referência no ataque é algo que deu certo. O ponta acabou marcando dois gols na goleada com o São Luís, o que dá, é claro, confiança para o trabalho do treinador. Mas também para o próprio atleta que está aí atuando fora da sua posição de origem. É, o bom desempenho deve garantir o PH na posição de centroavante nas próximas partidas. No entanto, vale lembrar, não quer dizer que o caso está fechado no momento. Até porque, vamos lá, né? Vamos continuar trabalhando aí, diretoria, e vamos encontrar um nome aí. Vamos encontrar um centroavante e precisamos de reforços. O time gaúcho ainda segue no mercado de transferências em busca deste nome de peso para a vaga, que é claro, possa ser o artilheiro colorado em 2023. Mas e você, torcedor? Está gostando do desempenho do Pedro Henrique nesse início de temporada, atuando um pouco mais avançado? Mas é claro, precisamos ter calma, um jogo de cada vez, e volto a repetir, precisamos de reforços e que a diretoria continue atrás desse centroavante que tanto esperamos. Mas o que você está achando da atuação do Pedro Henrique? Deixa aqui nos comentários, estou curioso para saber a sua opinião. Já sabe, né? Se ainda não é inscrito, perde tempo não, se inscreva, clica no botão vermelho aqui embaixo, deixa aquele like, sempre muito importante, dá uma moral para o nosso trabalho por aqui, e ativa o sininho, hein? Porque a qualquer momento tem vídeo por aqui.